Você é instalador de ar-condicionado e certamente já passou por essa situação. Você vai fazer uma manutenção no ar-condicionado, seja através de um contrato de manutenção com pagamentos mensais, ou através de um PEMOC, ou simplesmente você vai fazer uma preventiva ou uma corretiva numa demanda que surgiu para você e você gostaria de ter um registro, um controle das manutenções e revisões feitas anteriormente, sim ou não? Pois é, pensando em você, a Itachi produziu o novo AirHome 600 com a tecnologia chamada AirCode. O que significa o AirCode? É um código QR que já vai no equipamento mostrando todo o histórico de manutenções. Isso porque o equipamento tem 12 anos de garantia no compressor e é fundamental ter um registro das manutenções e revisões feitas naquele equipamento. E para que o cliente tenha toda essa garantia de 12 anos no compressor, é importante que o cliente tenha manutenção. Então, justamente por isso que esse é um grande diferencial que é importante para você. Você vai ter ali um registro de todas as manutenções feitas naquele equipamento. Com o simples celular, você aponta, você vai poder puxar o histórico. Tanto você quanto o seu cliente. A informação na palma da mão. Trazendo para você mais tranquilidade, mais segurança e controle. E para o teu cliente, mais previsibilidade que aquele ar-condicionado está tendo manutenções periódicas. Esse é o diferencial do e-home 600. O novo ar-condicionado, o novo split inverter da Itas. O equipamento já vem com gás R32. E esse equipamento, ele promete revolucionar o mercado da climatização. Quem compara, vai de Itas. E aí, já instalou um e-home hoje? Música Obrigado.